Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e esse vídeo é incrível porque ele vai te ensinar quatro coisas sobre a sua herança em Cristo que talvez você não saiba. Muitas pessoas não sabem qual é a sua herança em Cristo, muito menos tomar posse delas, se apropriar delas, viver uma vida cristã servindo a Jesus, servindo a Deus, sem saber qual é a sua herança em Cristo, o que foi conquistado na Cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus, quais foram os reais benefícios que foi proporcionado a cada um de nós. Aqui no livro de Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17, está escrito assim, O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quando nós falamos sobre herdeiros, significa que alguém recebeu uma herança e há dois tipos de herança aqui. A herança que é deixada por alguém que morreu, então aquela herança fica para aquela pessoa. No caso, um neto, um filho e o pai, um avô falece, aquela herança fica para aquele neto ou filho. Essa é uma herança legítima, ou seja, no momento que a pessoa morreu, aquela herança automaticamente é transferida para a pessoa que ficou. Essa é a chamada de uma herança legítima. A pessoa herdou legitimamente esta herança. Com relação a nossa herança em Cristo, o que aconteceu foi diferente. A herança de Deus, a herança de Cristo não era para nós, era uma herança para o povo hebreu. Eles que eram, de fato, os herdeiros legítimos. Aqui no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, está escrito assim. Observe aqui que a Escritura diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Uma herança que era para o povo hebreu, que eram os herdeiros legítimos. Essa herança, então, é passada a nós, através de um testamento. Por isso que a Bíblia Sagrada fala do Velho e Novo Testamento. Como eu disse, a herança é passada para nós, através de um testamento, ou algo escrito. É dessa maneira que se passa o herança para alguém. Quando essa pessoa não é um herdeiro legítimo, então ela recebe essa herança. Através de um contrato, através de algo escrito. Portanto, aqui em Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17, como nós já lemos, mostra claramente que nós nos tornamos. Aliás, Cristo nos fez herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele, que significa herdar juntos. Fomos agraciados, fomos favorecidos por uma herança extraordinária. Primeira herança que deixada para nós através do Senhor Jesus, é que ela é a maior prova de amor de toda a história. Ninguém deixa uma herança para alguém que não o ama profundamente. Quando alguém decide escrever um testamento e passar uma herança para alguém, é porque essa pessoa o ama demais. E por conta disso, transmitiu, passou, autorgou esta herança para ela. Observe que a palavra de Deus é clara. A maior prova de amor de Jesus para com você foi ter deixado uma herança, que é a salvação, que é a vida eterna. Essa é a maior prova de amor de Jesus Cristo para comigo. É a maior prova de amor dEle para com você. A terceira coisa que você precisa saber com relação à sua herança em Cristo, é que enquanto o herdeiro é menor, ele ainda não pode usufruir desta herança. Ou seja, é preciso uma certa qualificação para você realmente usufruir de alguns tipos de herança. Aqui em Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2, está bem claro que enquanto o herdeiro é menino, ainda é uma criança, ele não se qualificou o suficiente para herdar esta herança. Ou seja, ele precisa crescer, ele precisa se qualificar para se tornar herdeiro. O nível de crescimento, o nível de qualificação, o nível de crescimento e amadurecimento espiritual é necessário para você receber determinadas heranças. Aqui em Gálatas capítulo 4, versículos 1 e 2, está escrito assim. Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, em nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores e até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também, nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Então o texto diz aqui de maneira bem clara, quer dizer, ele é herdeiro, ele é senhor de tudo, mas a herança ainda não pode ser entregue. Você compreendeu? Quer dizer, a herança é sua, a herança é dos filhos, mas nem todos os filhos usufruem dela, na mesma proporção, na mesma medida. Isso está escrito aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 13. Aqui em Hebreus capítulo 5, versículo 13 e 14, está escrito assim. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm suas faculdades, exercitadas para discernir, não somente o bem, mas também o mal. E a quarta aqui, com relação a sua herança em Cristo, é que o Senhor Jesus, ele não somente nos deixou as suas heranças, mas ele mesmo é a nossa própria herança. O Senhor Jesus, ele se tornou a nossa própria herança. Ele mesmo se doou para nós, como herança. O Senhor Jesus deixou a sua própria vida como exemplo, como modelo. O Senhor Jesus deixou sua vida, seu exemplo, seu modelo, no formato de vida, como herança para cada um de nós. O Senhor Jesus, ele é o caminho, é através do Senhor Jesus que nós chegamos ao Pai. Nosso relacionamento com Deus consiste, nossa comunhão, nosso relacionamento com Deus Pai, só é possível através do Senhor Jesus, porque ele é o caminho, ele é essa ponte que nos liga diretamente ao Pai. Eu chamo isso de uma das heranças extraordinárias. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 ao 6, está escrito assim. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para nós outros, que sonhos guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo, nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Esse texto deixa bem claro que o próprio Senhor Jesus se tornou a nossa ponte de conexão a Deus Pai. Jesus Cristo, Ele é o caminho, e através dEle nós também chegamos ao Pai. É uma herança extraordinária. Eu quero pedir a você, se caso essa palavra tocou no teu coração, e que você foi abençoado com esta palavra, se inscreva aqui, aqui no nosso canal, se inscreva aqui abaixo, tá certo? Dê aquele like, esse like que você dá ajuda muito numa mensagem como esta, chegar a outras pessoas. Se porventura você está passando, atravessando o momento de adversidade que você precisa das nossas orações, estamos aqui pronto a ser vivo. Basta você escrever aqui embaixo nos comentários, e nós estaremos orando por você. Eu respondo todos os comentários. Que o Senhor Jesus possa te abençoar, extraordinariamente, é o desejo profundo do meu coração. Deus abençoe, e até o próximo vídeo. O Senhor Jesus pode te abençoar, porque o Senhor Jesus pode te abençoar o nosso próprio coração, O Senhor Jesus pode te abençoar. Obrigado.